O vereador Moisés Luciano Pirulito falou sobre a visita que fez as unidades de saúde para conversar com médicos, enfermeiros e pacientes e criticou o vídeo feito pelo prefeito José Saldi. O prefeito municipal postou um videozinho, indo até a porta da UPA, gravou um videozinho lá à noite e foi embora. Pena que ele não entrou para falar com os funcionários, com os servidores, com os pacientes, com os munícipes ali. Mas só de ter tido a iniciativa de ter ido até a porta da UPA-CECAP, valeu. Para ele valeu, para mim não. Então, a gente faz alguns tipos de fiscalizações, alguns serviços e eu vou retomar agora as fiscalizações nas unidades de UPAs e também no pronto-socorro, no hospital Agamute, administrado pela SPD. Mas não é só as fiscalizações surpresas. Eu fui acionado por alguns munícipes para ir até a UPA San Marino, que estava acontecendo algumas coisas lá. Passaram várias denúncias que não tinha pediatra, que não tinha médico para atender a porta e nós fomos verificar.